TV Superativa, a sua melhor companhia. Ou até mesmo os moradores dentro da cidade ficaram encantados e puderam ver de perto o céu mais colorido nesses dias. Segundo o diretor técnico da competição, o primeiro campeonato aconteceu há 30 anos atrás neste mesmo local. O evento teve uma proporção tão grande que este ano trouxe gente do Brasil inteiro para a Casa Branca. Foi o primeiro campeonato, foi em Casa Branca. E aí o pessoal voltou, conseguiu trazer o campeonato novamente para cá depois de 30 anos. Nós temos gente do Brasil inteiro aqui. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Paraná e São Paulo. O diretor explica ainda como é feita a contagem de pontos e a premiação dos competidores. O campeonato é realizado por precisão. Um balão não é uma aeronave dirigível, ele não tem leme, não tem nada. O piloto normalmente tem que colocar sua marca em alvos, às vezes em distâncias maiores a 8 quilômetros. E ele vem voando, pesquisando as camadas de vento, porque ele não tem como manobrar. Então hoje pela manhã, por exemplo, nós tivemos em todos os alvos dos 30 competidores, uma média de 26 marcas. Com os alvos a menos de 10 metros. E o pessoal vem voando ao sabor do vento. Explica pra gente como que é a sensação de estar voando num balão. O pessoal pensa que é radical, né? Na verdade o balão, ele tá o sabor do vento, então você não sente o vento. E ele sobe tranquilo e desce tranquilo. Então, eu diria que o balão, claro que numa competição os pilotos radicalizam, mas eles estão competindo. Mas um voo de balão é apreciação, é contemplação. Você tem visual de 360 graus ao redor de você. E você pode chegar até em grandes altitudes, 4 mil metros sem oxigênio. Centenas de pessoas da cidade e de toda a região estiveram no local todos os dias para acompanhar de perto este evento. Que vai ficar na memória e já está deixando saudades. A primeira vez que você vem num evento como esse? Não, já faz tempo que eu moro aqui em Casa Branca. O evento é top mesmo, viu? Como é que é pra você, assim, acordar logo de manhã e ver o céu todo colorido? Uma maravilha. É o Brasil que eu quero pra gente. Momento de descontração aqui no campeonato de balonismo. Pessoal aqui deitado já, curtindo aqui. Como é que é pra você estar num evento como esse? Show! E a gente fez o pedal também, agora dando aquela descansada. Tudo perfeito, banda, comida, os esportes, tá bem legal. E era de onde? A gente é de Santa Cruz da Conceição. Então vale a pena vir aqui participar do evento? Demais, recomendo pra todo mundo. Show! Como que é, assim, amanhecer e ver o céu todo colorido? Qual que é a sensação que você descreve pras pessoas? A sensação é única. E tanto que essa semana nós vamos estar sentindo falta de eu acordar, poder olhar pro céu e ver esse colorido, essa imensidão que tava. Muito lindo mesmo. A minha mãe me contando, eu tava na barriga dela. E ela veio aqui com a gente, né? Trouxe o meu irmão. E, assim, poder agradecer o prefeito por estar trazendo esse evento pra cidade, pra poder mostrar pra cidade que ela pode crescer, que ela pode se desenvolver, sim. E olha que maravilha! Ela veio da barriga da mãe aí, já apreciando, já sentindo toda essa sensação aí de ver os balões, e agora passando isso pro pequeno Taylor. Isso, e ele, assim, ficava, assim, pro céu, mesmo sem saber o que tava acontecendo, mas, assim, ficou muito lindo. Eu só tenho a agradecer, viu, prefeito Marco César. Uma alegria muito grande, né, pra todos nós, casabranquenses, e pra nossa administração, vem dentro de uma proposta que nós temos desenvolvido desde o ano passado, quando nós assumimos a prefeitura, de fazer a Casabranca, novamente, um polo regional de grandes eventos. Nós já, no ano passado, tivemos eventos marcantes aqui na cidade, a festa da Jabuticaba, a semana gastronômica, e agora, com o balonismo, vem coroar aí uma agenda de eventos que se prolongará por todo esse ano e se repetirá nos anos vindouros, se Deus quiser. É um momento de fortalecimento da economia, de divulgação do nome da cidade em todo o território nacional, até internacional. Nós tivemos aí um fotógrafo que veio da Suíça, da Holanda, que é o maior fotógrafo de balonismo do mundo. Então, assim, Casabranca, nessa semana, se tornou centro das atrações aí do aeródromo esporte. Então, isso, pra nós, é muito gratificante, né, e traz aí pra Casabranca muitos dividendos. A Casabranca, sem dúvida alguma, foi um evento que enriqueceu o nosso turismo, enriqueceu a nossa cultura, e, sem dúvida alguma, já tá deixando saudade que tratou de um evento que trouxe campeões de todas as partes do mundo, do Brasil, e já estamos pensando no próximo campeonato. Com certeza, vai ser alcançar o mesmo sucesso que esse alcançou. A gente só tem a agradecer. Casabranca abraçou todos os nossos visitantes, todos os nossos moradores, ficaram felizes de ver o céu colorido. Uma vida diferente pra nós, vivemos nesses sete dias de balonismo aqui, o 31º campeonato. E já estamos com saudade. Quero agradecer a toda a população, que até há pouco, eu recebi alguns atletas que veio que veio agradecer a educação, o carisma. O carisma. A Casa Branca está de braço aberto pra vocês sempre. São pessoas, por onde nós passamos, sempre temos a oportunidade de conhecer, mas, esse ano, a Casa Branca superou o acolhimento. Quero agradecer, muito obrigado, a Casa Branca, por esse carinho, esse carisma, e a receptividade conosco aqui. Muito obrigado, Casa Branca. E esse troféu é nosso, tá, galera? Vamos bater uma flor. Por volta das 15 horas, teve a tão esperada premiação para os melhores pilotos de balão do Brasil. A campeã brasileira de balonismo, Lou Marina. Em terceiro lugar, o Javi campeão brasileiro, Ronaldo Morales. A campeã brasileira de balão do Brasil. A campeã brasileira de balão do Brasil. Em segundo lugar, o pentacampeão brasileiro, Fábio Passo. A campeã brasileira de balão do Brasil. Ex-tricampeão brasileiro, pela conta, então, agora é tetracampeão brasileiro, Luiz Silvestre. A campeã brasileira de balão do Brasil. Eu queria agradecer a fantástica recepção da cidade. Já me apaixonei por Casa Branca. e aí, o grande campeão do Brasil. E aí, o grande campeão do Brasil. E aí, o grande campeão do Brasil. Esse campeonato brasileiro Ah, é uma sensação maravilhosa Eu tava alguns anos já sem ganhar Meu último foi em 2014 Mas o time A gente vem com bons resultados E aí a gente Na verdade o time trabalha Pra algum dos nossos ganhados E esse ano eu fui privilegiado Então só tenho a agradecer E Casa Branca é sensacional As pessoas daqui são sensacionais E a gente sentiu Desde o primeiro momento que a gente pisou aqui Luiz, o balão Traz aí pra gente um lado lúdico Desde a infância a gente tem o balão Mágico na vida da gente E como que é pilotar é mais lúdico ainda É muito O balão é assim, o balão, você sabe que a gente O vento que A gente tem um tal controle vertical Mas horizontal, direção É o vento que define Então a gente voa ao sabor do vento Isso já é uma sensação maravilhosa Tá dentro de um cestinho, a pessoa nunca vou subir Porque um cestinho É uma sensação de liberdade maravilhosa Então é isso que você falou É lúdico É uma coisa que a gente traz de criança E todos deveriam Todos deveriam voar de balão um dia na vida A própria Maria Braga já voou duas vezes E na segunda-feira ela falou isso Quem sabe ano que vem eu tenho oportunidade também Como que surgiu esse gosto em você? Olha, eu sempre gostei de balão junino De papel mesmo Em 98 me convidaram para um evento de balonismo E eu falei, mano Eu achei que era muito caro Era uma coisa fora da minha realidade Mas me apaixonei e não parei mais Hoje a gente já tem uma fábrica Que a gente produz balões no Brasil Então a gente vive disso Respira isso Corre na veia E quando você tem foco O resultado vem mesmo TV Superativa A sua melhor companhia